Afastados do cargo, os cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, acusados de venda de sentença, não se apresentam para colocar a tornozeleira eletrônica. O monitoramento foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para que os magistrados não fossem presos preventivamente, como pediu, inclusive, o Ministério Público. Fala aí, Rosane Kotoski. Os cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, afastados dos cargos pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de sentenças no Estado, ainda não se apresentaram à administração penitenciária para a colocação das tornozeleiras eletrônicas, conforme determinação do STJ. Além do monitoramento via tornozeleira, os desembargadores afastados de suas funções estão proibidos de acessar as dependências de órgão público e se comunicar com pessoas investigadas. Também deveriam ter se apresentado para colocar o dispositivo eletrônico um servidor do TJ de Mato Grosso do Sul e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas, até o momento, não compareceram. A ação que afastou os desembargadores é um desdobramento de uma operação de 2021 que apurava o envolvimento de um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul em uma organização criminosa que praticava funges em licitações e desvios de recursos públicos. E olha, o jornalismo do Grupo Bandeirantes teve acesso a novas trocas de mensagens que revelam detalhes da negociação para a venda de sentenças no Mato Grosso do Sul. O esquema de corrupção envolve os cinco desembargadores, servidores do judiciário, empresários e advogados, alguns deles filhos dos magistrados. Em uma dessas conversas a que a Band teve acesso, um dos suspeitos cobra o pagamento de propina para um desembargador do Tribunal de Justiça e diz que está sendo pressionado. O advogado Félix Jaime pediu ao amigo Paulo Fener para não atrasar o depósito para o magistrado, que é chamado de Gordo. Segundo a Polícia Federal, o apelido foi usado para se referir a Marcos Brito, desembargador que já foi afastado. Quando eu li a primeira vez eu achei que Gordo era o depósito. Ah, não. Não, Gordo é o depósito. Esse também, esse também. É o magistrado. Aí na sequência o Paulo Fener diz que depositou o dinheiro e Félix Jaime comentou usando termos para fingir que negociava gado, dizendo que chegaria a R$ 1.500 por vaca. A investigação aponta que o advogado pagou R$ 15.000 de propina ao desembargador Marcos Brito. Então é Gordo, sim. O valor também. É Gordo, é. R$ 15.000. Em outra troca de mensagens, um empresário de Campo Grande pede que Marcos Brito olhe com carinho para um processo do filhinho dele. Cinco dias depois, ele tenta marcar para se encontrar com o desembargador, mas não recebe resposta. O caso da venda de sentenças foi transferido no fim da semana passada para o Supremo Tribunal Federal e será relatado pelo ministro Cristiano Zanin. Que fofura, né? Não é? Que fofura. Os caras que fazem parte da nata, da categoria mais bem remunerada do Estado brasileiro, salários altíssimos, salários que com penduricalhos podem chegar a R$ 70 mil, agindo dessa maneira rasteira com codinome, com codinome, tentando disfarçar, dizendo que era gado. Lembra do pagodeiro que falava lá dos ventiladores, dos sapatos? Como é que era? Ele se disfarçava lá. Acho que era tênis, né? Quando eles falavam de arma. É, tênis, né? Não sei quantos pares de tênis. Era. Uma coisa rasteira, coisa de bandidão mesmo, né? Os caras todos togados, perfumados, viajados, fazendo um negócio desses. Que coisa lamentável e que coloca em discussão o papel do judiciário, né? Quanto isso tem acontecido no Brasil, o quanto o nosso judício. Porque aparentemente esses caras não estão satisfeitos em serem a categoria mais bem remunerada do Estado brasileiro. É lamentável. Não dá pra ficar por isso mesmo. Não dá pra ficar por isso mesmo.